Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Vou fazer um vídeo agora abrindo um frango, pra vocês verem como a gente abre o frango. Tem muitas pessoas que não sabem, né? Então, bora pra lá ver como abrir um frango. Então, pessoal, aqui eu tô com o frango, né? Já matei, já tirei as penas dele, já... Agora eu só vou dar uma lavada aqui na pele dele, já lavei, mas vou dar mais uma lavadinha. E vou abrir esse frango pra vocês verem como a gente abre um frango, porque tem muitas pessoas que não sabem como abrir um frango, né? Eu falo isso porque já aconteceu quando eu tinha minhas filhas criança, pequena, que veio um senhor da minha casa, um dia de domingo, me chamou pra ir almoçar na casa dele. Aí eu fui, cheguei lá, ele falou pra mim que é porque ele queria comer frango e queria comer macarronada e não sabia fazer. E a esposa dele também não sabia nem como limpar um frango. Aí foi onde eu fui fazer no almoço e as minhas filhas, uma foi fazer a macarronada, eu fui cozinhar feijão, fazer arroz, fazer as coisas, e uma foi fazer macarronada e a outra foi limpar o frango. A mais nova, que é a usinete, foi limpar o frango. Então, é por isso que eu digo, tem muitas pessoas que não sabem como abrir um frango, né? Mas antes de eu abrir esse frango, vou pedir pra você que tá chegando aqui, se você ainda não me conhece, venha me conhecer. Eu sou a Dona Neza do canal Dona Neza Vovó Arteira. Chegue, se inscreva, toque no sininho pra você não perder nenhuma notificação dos meus trabalhos. E desce aí também onde tá os meus amigos comentando e fique à vontade com eles também, ok? Então, bora pra lá. Vou dar uma lavadinha aqui nele, tá? E já eu volto mostrar pra vocês. Bora lá comigo? Primeiramente, eu vou começar tirando os pés dele. Vou colocar naquela vasilha ali. Então, eu tiro um pé dele. Primeiramente, eu tiro os pés, tá? Já aproveito e tiro as unhas dele. Gente, é muito fácil limpar um frango. Tem muitas pessoas que têm dificuldade. É óbvio que nem todo mundo nasceu sabendo e nem todo mundo já iria limpar um frango, né? Mas não é difícil. Beleza? Então, bora lá. Já vou tirando essas unhas, gente. Esses pés de frango bem cozidinho. Ai, que maravilha. Sem falar pra vocês que é muito saudável, né? Tem bastante colágeno. Agora, eu vou tirar as asas. Ó. Venho aqui. Tiro a asa. Tirei a asa inteirinha. Agora, eu vou tirar o tronquinho da asa. Ó, aqui é uma machinha, viu? É no que eu peguei, ele que eu apertei e fez uma machinha aqui. Essa tábua minha já é bem velhinha, mas eu gosto dela. Ó. Depois eu vou lavar essa carne. Não vou só cortar, não. Depois eu lavo, tá aí, ó. Tirei a asa, tirei o tronquinho da asa. Bora lá. Tirar a outra. E vamos tirar o tronquinho. Joguei lá. Aqui tem esses penujinhos, né? Vamos tirar os penujinhos. Aqui, ó. É, os penujinhos, às vezes, muitas pessoas vão ouvir o vídeo e vão falar, o que é penujinho? Quem não conhece, né? Penujinho é essas peninhas novas que vêm saindo, tá bom? Agora, vamos tirar a coxa. Ó, já tira a coxa com a sobrecoxa completa. Esse frango aqui, gente, é semi-caipira. Olha a banha dele, ó. É semi-caipira. É, meu esposo comprou, né? Os pintinhos, veterinário. E levou lá na chácara da creide. Quem conhece a creide aí nos meus vídeos, né? Pra criar a meia lá. Então, agora a gente vai comer os frangos, né? Aí, depois, quando eu for recortar ele, quando eu for lá, vai recortar, né? Eu corto essa sobrecoxa no meio e corto essa coxinha também no meio. Às vezes, não vou nem cortar, mas quando tem muita gente, eu corto. Mas, isso aqui eu vou fazer com o nosso almoço. Vai ser só eu e meu esposo. Então, eu vou fazer só alguns pedaços. Porque se fizer todo, aí sobra na panela, fica ruim, né? Porque esse frango, o caipiro, o semi-caipiro, eu gosto de fazer ao molho. Aí, se sobra na panela, depois pra gente esquentar, não fica mais aquele sabor da hora que faz, né? Bom, não é difícil de cortar. Tem gente que fala que não acha a junta. Gente, é muito fácil, olha aí, ó. É muito fácil de achar a junta do frango. Olha. Aí, ó. Cortei tudo, nós juntinhas certas. Bom. Agora, eu vou cortar a cabeça dele fora, né? Tá aqui o pescoço dele. Eu vou cortar a cabeça dele fora. Se eu quiser, depois eu limpo essa cabeça, que eu gosto de comer ela cozinha. Mas, se eu não tiver coragem, aí eu jogo fora. Então, tá. Aqui, esse pedacinho aqui, a gente fala o sobre, né? Aqui é onde tem aquela banhinha que quando tá de chuva, eles começam a coçar e tirar aqui, ó. Nessa pontinha aqui. E passar nas penas pra não molhar com a chuva. Eu tiro aqui fora. Tem gente que não tira, mas eu não gosto de comer isso aqui não. Tiro fora. Colocar ali. E agora, gente, é essa parte aqui, ó. Tem que ter muito cuidado na hora de tirar o reloginho dele, pra não cortar a tripa, tá? Porque se cortar, vixe, vira uma sujeira. Um fedor, uma nojeira. Então, olha aqui. Eu seguro bem no pezinho do sobre. Corto aqui, ó. Bem no pezinho do sobre. Olha lá. Tá vendo que já saiu fora da tripa? E agora, eu seguro aqui e corto aqui em volta, ó. Acho que eu não tô pondo minha cabeça na frente, não. Ó. Vou cortando aqui em volta com cuidado pra não cortar a tripa. Tá? Pra não cortar. Olha aqui que a tripa tá aqui, ó. Então, eu vou com cuidado pra não cortar a tripa. Eu corto a banha dele. Aqui. E agora, vamos abrir esse frango. Pego aqui, né? Deixa eu tirar esse sangue do meu dedo. E aqui eu corto aqui, ó. Olha. Deixa eu ficar daqui pra ver se dá pra mostrar bem pra vocês. Olha aqui, ó. Não afunda muita faca pra não cortar a tripa do frango. Se você cortar, você vai ficar com nojo de comer. Olha aí. Viu? Viu como é fácil abrir um frango? Agora, eu corto aqui. Pra ficar mais fácil pra tirar tudo ali dentro. Pronto. Aí, agora aqui, eu vou virar ele aqui. Que fica mais fácil. Eu pego aqui, ó. Pra tirar o papo do frango. Olha. Com cuidado também, pra não furar, né? Porque senão, misericórdia. Ó, aqui. É a garganta dele. Aqui é o papo. Olha. Aqui é o papo. Ó. A goela, como diz, né? Que é onde vai lá na língua. Eu puxo tudo aqui. Olha. Vem puxando. Todinho. Eu gosto de enfiar o dedo lá e sai tudo, ó. Coração, fígado, tripa. Já vem tudo. Olha. Aqui tá grudadinho? Tá. Aqui eu faço isso aqui, ó. Ó. Viu como é fácil? Ó. Aqui, como tá a banha dele... Ó. Tá a banha aqui. Eu vou tirar com cuidado. Tirando. Isso. Tirando com cuidado aqui. Essa banha dele aqui, depois eu gosto de... Fritar ela. Pra fazer a carne na própria banha dele. Ó. Essa banha aqui eu tiro ela. Corto ela os pedacinhos, frito. Pra depois colocar a carne ali dentro. Tá bom? Deixa eu dar uma enxaguada nele aqui. Enxaguar a tábua também. Tirar o sangue. E agora eu vou cortá-la aqui em cima da tábua. Fácil. Fácil, fácil. Aqui tá as costelas. Você soca a faca aqui nas costelas, ó. Ó. Aí você traz aqui. Ó. Aqui a... A cavícora, como se diz, né? O ser humano tem cavícora, o bichinho também tem. Aí aqui eu corto aqui, ó. Ó. Vamos do outro lado. Ó lá, ó. Vamos lá na cavícora. Pra não ficar pontinha de osso, né? Então, a gente corta bem certinho. Bem na juntinha. Isso. E agora aqui eu vou repicar esse pedaço aqui, ó. Que é onde tá o espinhaço dele, costela, pescoço, tá tudo aqui. Então, corta aqui. Sem falar pra vocês que esse aqui é o meu pedacinho preferido, viu? Esse é o meu pedaço preferido. Me fala aí se você também limpa frango assim. Aí, ó. Pescoço, uma delícia. Pescoço bem cozidinho, né? Esse corinho. Ai, que delícia aqui, ó. Agora vamos lá na parte do peito. Essa aqui é a banha que eu falei pra vocês, né? Que eu vou repicar ela pra... Pra fritar o tempero. O tempero. E agora vamos aqui, ó. Aqui tá a titela, como fala, né? A titela que é a pontinha do peito. Aquele ossinho molinho. Ó. Tirei. Aqui, eu corto aqui, ó. Ó. Bem certinho aqui no osso. Sabe aquele pedaço que fala o jogo do frango? É esse pedaço aqui, ó. Ó, o osso ficou inteirinho. Aí, muitas pessoas costumam na hora de comer, vamos brincar, cadê o jogo? Aí, pega um aqui, outro pega lá e abre, né? Pois bem. Aqui nós não faz isso, não. Aqui nós já capa e come logo. Aí, eu corto o peito assim, ó. Ó. Aqui ficou um pedaço grande, eu corto aqui no meio. A faca já tá meia cega, mas eu corto. Ô, gente, rapaz, você não pode comigo não, faca. Aí. Agora, vamos pra parte da moela e do fígado? Deixa eu tirar aqui a moela. Olha, aqui a moela, né? Aí, eu vou abrir ela aqui. Vou tirar essa sujeira, colocar aqui nessa sacolinha que eu já coloquei as penas. E é onde eu vou colocar as tripas também. Ó. Aí, eu corto aqui. Tiro a sujeirinha que tá aqui dentro da moela, que é o que ele comeu, né? Ó. Pura quirela. Que ele comeu agora de tarde. Lago. E agora, eu tirei essa pelinha aqui da moela, olha. Isso aqui é... Vocês sabiam que isso aqui é remédio, gente? Isso aqui é remédio. Na casa da minha mãe, ela tirava isso aqui. Sempre tinha em casa. Não tinha... De todas as formas que ela matava, porque ela matava muito frango, né? No sítio. Mas, ela sempre tinha em casa. Ela tirava, lavava bem lavadinho, e secava e guardava. Serve pra remédio. Tá? Eu não sabia, mas fiquei sabendo que até pra pedra do rim é bom o chá. Da casca da moela. Agora, vamos pra o fígado. Aqui tá o fígado. E aqui tá o fel. Olha o fel. Vamos tirar com cuidado aqui. Deixa eu tirar primeiro o coração. Tá aqui, grudadinho aqui no fígado. Olha o coração. Coração de frango assado é uma delícia, né? Aí, agora, vamos tirar o fel. Com cuidado pra não cortar. Porque se cortar o fel, você estraga seu fígado de frango. Aí, você não come o fígado. Gente, o fígado do frango era o pedaço preferido do papai. Matava o frango. Todos nós já respeitavam que o fígado era do papai. Olha aqui, ó. Tá aqui o fígado. E agora, essa aqui vai pro lixo. Vou colocar esse papo aqui. A cabeça também não vou limpar, vou jogar no lixo. Tá? Essas unhas que eu tirei, jogar tudo no lixo. Olha aí o tanto que deu do meu frango, olha o tanto. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou lavar de novo, vou repicar os pedaços. Que eu queria mostrar pra vocês como abrir o frango, né? Agora, quem não sabe que tem que lavar, né? Aí, eu lavo. Vou tirar o tanto que eu vou fazer amanhã no almoço. E o outro, eu vou colocar as porçãozinhas em pacotinho de embalagem. E vou colocar no meu congelador da geladeira. Tá bom? E esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que gostem, tá? Espero que aqueles que não sabiam como abrir um frango, tenha aprendido aqui, ó. Pena de frango grudado no meu braço. Aqueles que não sabiam como abrir um frango, Eu espero que você aprendeu como abrir um frango, tá bom? É muito fácil e muito simples. E quem quiser vir aqui comer o frango junto comigo, pode vir. Fala que tá vindo, mas venha mesmo, que aí eu faço o frango pra você. Tá bom? Polaco? Você quer comer frango, polaco? Venha, polaco. Venha comer o frango. É isso aí, gente. Um abraço pra todos vocês. Um beijo bem gostoso em cada um. Preta vem comer frango. Fia vem comer frango. As meninas e minhas sobrinhas, que sempre estão nos meus vídeos, venha comer frango. Deus abençoe a cada um. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo pra todos e Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe todos os membros do meu canal. Todos os participantes. Todos aqueles que deixam joinha. Todos aqueles que veem e não deixam joinha também. Todos aqueles que deixam comentário. Em geral, Deus abençoe a todos com as bênçãos dos céus. Beijos. 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 Obrigado.